O Pelo Mundo de hoje vai falar sobre o Egito e a nossa convidada esteve na cidade do Cairo realizando um intercâmbio pela ESEC. Eu converso agora com estudante de publicidade e propaganda aqui da UFSM, Isadora Bondarenko. Olá, Isadora. Tudo bem? Bem-vindo então ao programa Pelo Mundo para contar um pouquinho dessa experiência aí nessa cidade do Cairo no Egito. Deve ter sido bem diferente. Sim. Eu fiquei no Cairo um mês e meio, né? Eu fiz um intercâmbio social. Eu, primeiramente, eu dei aulas de recriação durante duas semanas lá e daí no resto do tempo eu troquei de projeto, que a gente diz lá na ESEC. Daí eu comecei a dar aula de inglês também num orfanato para meninas e meninas. No primeiro eu fiz um projeto só com meninas. Então foi muito interessante. O Cairo é uma cidade incrível. Eu estava falando que o Cairo ele é uma mistura muito interessante entre, como ele é um país muçulmano, entre essa coisa meio fechada, mas ele também tem essa coisa bem exótica e bem aberta e bem... É bem estranho de falar uma coisa fechada e aberta ao mesmo tempo, mas sim, eles são fechados, mas abertos, bem... eles gostam de te receber lá. E daí eles têm essa coisa bem exótica também, eles têm bem essa mistura e, ao mesmo tempo, eles têm uma confusão muito grande, que é essa cidade que deixa tudo mais incrível, a viagem muito mais incrível. Ficaste um mês lá no início deste ano, não é? Sim, sim. No início deste ano, um mês e meio. É a primeira vez que você vai para o exterior? Eu já tinha viajado, mas eu nunca tinha, de verdade, visto a cultura local, né? Eu já tinha viajado, já tinha feito um tour pela Europa, já tinha ido para Nova York, mas tipo, só viagens de turismo mesmo. Eu nunca tinha feito um intercâmbio em si. A gente pode dizer que, pá, é um mês e meio, é pouco tempo e tudo mais, mas um mês e meio dá para ver muita coisa, principalmente se você está fazendo um projeto social, se você está vendo as pessoas realmente que moram lá, né? E como é que era essa comunidade, essas crianças, então, que tu deste aula? A primeira vez que eu dei foi num orfanato e era um orfanato só de meninas. Então, era muito interessante ver o jeito como elas encaravam o mundo. Como eles eram um país muçulmano lá, elas ficavam lá até elas casarem. Então, tipo, elas ficavam lá no orfanato até quando elas iam casar, quando elas casavam, que elas saiam do orfanato. Então, o pensamento delas era muito fechado nisso, sabe? E de idade, normalmente, era esse casamento? Era... Eu não cheguei a perguntar isso, mas eu acho que era entre os 18 e 17 anos que elas casavam e saíam para ter a própria casa e tudo mais. A gente pode pensar que, a gente pode pensar que, ah, que horror, eles pensam assim, só que é o jeito como eles têm que encarar o mundo, sabe? E tinha que ver a felicidade que a própria mulher do orfanato, que cuidava do orfanato, ficava quando ela falava, ah, elas não têm a sua própria casa. porque é o jeito que elas tinham de se libertar daquela situação que elas estavam, sabe? Então, é muito interessante. As crianças do orfanato, por exemplo, elas também tinham muitos pais delas que tinham sido presos por causa da revolução também. Então, era muito interessante. E elas gostavam muito de ver pessoas de outros países lá. Era incrível, sabe? Eu costumo dizer bastante para as pessoas que eu começo a falar da experiência, que só do fato de ter uma pessoa vindo lá para falar com essas pessoas, com essas crianças, para dar aulas de inglês ou para falar, para fazer recriação com elas, já é uma coisa muito grande, muito gratificante para elas. Porque é como se uma pessoa viesse de outro lado do mundo para ensinar uma coisa para elas e para elas é uma coisa que elas nunca esperavam. Então, é um impacto muito grande na vida delas, que às vezes parece que quando eu estava lá eu pensei, ah, eu não ensinei muita coisa para elas, se tu for pensar de inglês ou tipo, recriação. Qual era a língua que elas se comunicavam? Então, isso era bem interessante porque no primeiro projeto tinha gente que falava inglês, no segundo projeto ninguém lá falava inglês e todas elas falavam árabe. Como é que você entendia para poder explicar? Tá, então, foi uma situação bem engraçada porque as criancinhas eram tipo de 5 anos, então a gente não sabia como se comunicar. O que aconteceu é que eu e outras meninas no meu projeto, porque eu fazia um projeto com uma brasileira, com uma indiana e com uma menina da Nigéria também. Tinha gente conhecida do Cairo, egípcios mesmo, a gente pedia para as crianças falarem no WhatsApp árabe, o que elas queriam se comunicar. Eles ouviam, falavam para a gente o significado e daí a gente falava em árabe com elas e daí nisso a gente fazia comunicação. Daí fora isso a gente ensinava com linguagem corporal, a gente falava através de gestos, através de músicas e daí a gente conseguia ensinar o alfabeto, partes do corpo, as cores e tudo mais. Não é muita coisa, mas é bem aquilo que eu falei, sabe? Só de ter uma pessoa lá, as crianças quando a gente foi embora, elas me abraçavam, elas não queriam me largar, porque elas não queriam que eu fosse embora, sabe? Para ti também foi um duplo aprendizado, não é? Pelo fato também de poder aprender um pouquinho do árabe, conseguiste aprender alguma coisa? Então... Boas palavras, pelo menos. Chokran, que é obrigado, que eles tinham. Hamza, que é 5, que daí eu morava num lugar lá que tipo táxi, ele era sempre 5 pounds, que é 5 Egyptian Pounds, que daí a gente disse... Isso, agora eu não tô me lembrando, porque é muito tempo, mas tem essas palavrinhas aí, não me lembro muito. Vamos ver as fotos, trouxeste várias fotos, não é, Isadora? E a gente pode ter uma ideia também de como foi, portanto, esse intercâmbio de um mês, né? Camelo, chegou a passear de camelo, como é que foi? Sim, passei de camelo, passei de camelo foi uma experiência não tão legal assim, foi interessante, mas eu passei durante 20 minutos. Eu fui pela praia, a gente tinha que chegar de um ponto pra outro, ou só podia ou ir de carro ou de camelo, daí a gente escolheu de camelo. E daí foi tipo 20 minutos andando nas pedras e tudo mais, na costa, com praia, e foi bem interessante, foi dolorido, mas foi bem legal ter essa experiência, sabe? Voltaria de novo, andaria de novo? Ah, não, eu sempre falo que não, mas foi legal ter a experiência, eu recomendo. A vista, pelo menos, era interessante. Foi muito interessante, eu vi o mar e tudo mais, as rochas. Como é que é a cidade do Cairo? A cidade do Cairo, ela é bem... eles não têm, por exemplo, o trânsito, eles não têm, não têm sinaleira, os carros eles botam na calçada e tudo mais. Então, é uma cidade, ela é bem... bem confusa, assim, bem... bem diferente daqui do Brasil, que a gente tem tudo certinho e tudo mais. Parece, ah, o trânsito está caótico, não sei o que, não sei o que, lá é muito mais. Eu adorava, né? Porque eu sempre digo que, ah, quando eu falo isso, parece que a coisa é horrível, não sei o que, mas eu adoro essas coisas. Eu queria mesmo ter um choque cultural e foi o que eu encontrei lá. A cidade também, por ser desértica, tinha muito questão de areia circulando lá, então ela era meio... ela era meio suja, assim, que a gente disse, mas, tipo, era por causa dessa questão da areia, que tinha muito deserto e tudo mais em volta da cidade. As pessoas, elas sempre estavam conversando, gritando e tudo mais, e daí isso era muito engraçado, era muito legal ver aquela barulheira e tudo mais, aquela coisa bem caótica mesmo, era muito interessante. Bem diferente daqui do Brasil. Temperatura também, calor no período de caixão? Não, eu fui no inverno, então era uma temperatura razoável, era, tipo, 20 graus, 15 graus, era tranquilo, assim, não era muito quente, muito frio. Roupas, vestimentos, alguma coisa diferente também? A questão da vestimenta é, como eles eram, como eles são um país muçulmano, por exemplo, as mulheres, elas não podem usar saia, não podem usar shorts muito curto. Eu e as meninas, sempre quando a gente saia sozinha, a gente cuidava pra não... a gente não precisava usar o turbante que eles têm, que as mulheres usam lá, mas a gente sempre cuidava pra usar sempre um lenço, pra tapar o pescoço e usar sempre calça. Então, tipo, não podia usar nada acima do joelho e nada que mostrasse muito colo, porque senão eles se sentiam ofendidos por causa disso. Então, é bem... tem que respeitar, né? Porque a cultura é deles, então tem que estar lá. Andar no Cairo era muito interessante, porque a gente viu um outro lado da mulher, né? Porque quando a gente tá aqui, quando a gente vê uma mulher com uma burca, por exemplo, a gente olha normalmente elas com um jeito julgando, né? Daí, quando eu tava lá, eu via muitas vezes esse olhar pra mim, então... Porque elas pensavam de ti por ser diferente. É, por eu não estar usando o que é padrão lá. Então, é muito... tu se bota muito no lugar do outro, né? Porque eu sempre penso agora, quando eu vou olhar, por exemplo, pra uma mulher que usa uma vestimenta diferente aqui, porque a gente não tá acostumada aqui no Brasil, né? Em vez de julgar ela, tentar ver o lado dela, né? Porque a mesma coisa que acontecia comigo quando eu tava lá, eu via o outro lado, sabe? E é um pouco disso que eu também escolhi pro Cairo, porque... Pra testar mesmo, pra mim ver o outro lado das coisas, sabe? Porque eu tinha muito essa questão de preconceito religioso e tudo mais, e eu fui um pouco pro Cairo pra me testar sobre essas questões, e foi muito interessante, realmente eu tive uma outra visão sobre as coisas. E isso foi uma das coisas mais positivas que eu tirei da viagem em si. Certo, vamos continuar olhando as fotos aqui, aí a gente vai comentando. Aqui era um lugar onde ficavam os camelos lá, e daí era um deserto, era o Black White Desert. Aqui ele era... eu tava no Nilo. O Nilo ali é muito bonito, essa parte do Nilo, porque ele é perto também dos templos, que acho que eu vou ter mais fotos depois pra mostrar. Que os templos, eles eram bem interessantes também, e essa parte do Nilo, é diferente do Cairo, que o Nilo fica no meio da cidade, essa parte do Nilo, ela ficava no meio do deserto mesmo. E daí, perto do Nilo também tinha, como tem água, fica perto de uma floresta deles, né? Então, era muito lindo, muito lindo, muito diferente do Cairo, que ficava no meio da cidade, né? Que a gente vê bem a diferença, e parecia... Era o mesmo, era o mesmo rio, mas ele era totalmente diferente. Como tu viu daquele lado. Essa foto, ela é na Alexandria. Alexandria foi a cidade que eu mais gostei de lá. Quando todo mundo fala que vai pro Egito, eu recomendo ir pra Alexandria, porque ela é uma cidade que ela é... Ela é parecida um pouco também com a Grécia. Me falaram que ela tem uma cultura bem parecida com a grega também. Então, é uma mistura da questão muçulmana do Egito, com a questão também um pouco grega, um pouco europeia também. Então, ela tem uma mistura. E ela é bem interessante, ela é muito bonita. Realmente, aqui a gente pode ver. Aqui é na Livraria da Alexandria, é muito lindo, que é na biblioteca. Eu entrei lá e eu fiquei encantada, porque eu adoro. E daí, era incrível lá. É muito lindo, tem um monte de livro, é tudo bem aberto. Pena que não dava pra tirar, tinha que tirar meio escondida a foto, então não dava pra mostrar tudo muito certo. E daí, tipo, as pessoas andando lá, estudando e tudo mais. Era muito lindo de ver, era enorme. E daí, era uma coisa que eu não sei nem explicar, sabe? É muito diferente, eu nunca tive uma coisa assim. E aí, eu fiquei sem palavras. Cheio de mesinhas, incrível para o pessoal estudar. Sim. Quem é essa pessoa que está contigo na foto? Essa é a Jihad. Ela é da Nova Zelândia, mas ela é palestina. Os pais dela são da Palestina, ela é da Palestina, mas ela se mudou para a Nova Zelândia, ela estava fazendo intercâmbio lá. Ela estava morando junto comigo, a gente ficou bem amigas. Uma das coisas bem interessantes, eu morava no apartamento com mais cinco meninos. Daí, como o intercâmbio delas também era de seis semanas, teve bastante fluxo de pessoas. Então, eu conheci, eu já morei, eu tinha morado com uma brasileiras, com uma portuguesa, com uma nigeriana, conheci uma ucraniana também, tinha um apartamento só de chinesas, essa menina da Nova Zelândia. Daí, tinha uma outra menina, essa menina da Ingeri, que eu falei, tinha uma indiana, que depois tem uma outra foto dela, que ela é, inclusive, ela é muçulmana. Então, eu conheci pessoas de várias partes do mundo. Tinha, inclusive, uma americana, que ela também era muçulmana, que ela usava o turbante e tudo mais. A Ezequia proporciona muito isso, né? Sim. Durante os intercâmbios. Sim. Normalmente, vocês ficam em casa, hospedados em casas, dividindo apartamento com pessoas de outros lugares que vêm para o intercâmbio também, né? Sim, eles chamam de, é a trainee house. Que eu ficava, eu peguei uma taxa, tu pode escolher se tu paga a taxa ou não, né? Eu escolhi pagar. E daí, eu tinha esse apartamento, eu ficava, inclusive, numa das melhores partes que tinha do Cairo, porque lá tem muita desigualdade social. Então, ou tu fica num lugar muito bom, ou tu fica, eles não têm um lugar para hospedar. Então, eu fiquei, o lugar, inclusive, ele era muito bom, era um dos melhores bairros que tinha lá. E foi muito, é muito legal lá. Foi muito interessante conviver com todas as pessoas de várias partes do mundo. E do Brasil mesmo, tinha muito brasileiro lá. Tinha gente do Brasil inteiro, de todo o Brasil mesmo. Tinha menino de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio. Então, eu conheci, além de gente de todo o mundo, também conheci gente do Brasil inteiro. Então, foi muito interessante. Legal, uma experiência bacana mesmo. Bom, esse aqui é um forte que ele é, ele é bem antigo. Eu acho que ele é, tipo, do primeiro século que teve, que foram construídos lá na Alexandria. Forte da Alexandria. Enorme, né? Ele é bem grande. Ele era muito, eu gosto muito da parte de história, né? Então, eu gostei muito quando eu fui pra lá, que eu vi esse forte. Ele era realmente impressionante, impressionante mesmo. E ele ficava no mar, assim, perto do mar. Então, e o mar lá no Egito, ele é muito bonito. Dá pra ver pelas fotos. Ele é bem azulzinho, bem clarinho. Bem salgado também. Mas, era muito bonito ver aquele forte bem antigo. E bem, ele era, ele ainda estava, ele era bem mantido, sabe? Eles mantém muito bem algumas coisas de lá, que são bem antigas. Esse daqui é o Black and White Desert. Que, na verdade, ele não é preto e branco. Tem uma parte que ele é, que tem umas pedrinhas que elas são pretas. E essa daí é a parte do branco, que é a parte mais bonita. Ele é branco porque o mar, ele era tipo uma cratera. E daí o mar, ele era, ele era, tinha um mar por ele. E daí aconteceu um fenômeno geológico que o mar saiu de lá. E daí, por causa da erosão do mar e também, por causa, eu não sei explicar muito bem, mas por causa de oxidações, questões assim, ele ficou com, o deserto ficou branco. Então, ele era muito bonito. Eu acampei lá uma noite, passei muito frio. Porque no deserto lá é muito quente de manhã e muito frio de noite. Daí acampei. Daí eles têm essas, daí as rochas lá, por causa do mar que ele passava, as rochas lá, elas são muito interessantes porque elas formam esses... Essas figuras. Essas figuras. Esse daí é o... Muito curioso, né? É galinha e ovo. A gente não consegue identificar. Realmente a pequena parece uma galinha e a parte maior, um ovo. Interessante mesmo, bonita foto. Essa daí é um templo lá do Egito porque tem uma parte que ela é só dos templos e da parte das múmias mesmo. A gente pensa que, tipo, as pirâmides, elas são aquelas pirâmides do Cairo mesmo, as três pirâmides. Mas, na verdade, a maioria dos templos e pirâmides, elas são internas, dentro dos morros. Então, tipo, elas não parecem. A parte mais histórica mesmo, elas são desses templos, dessas pirâmides que ficam em Aswan e... Inissim, se eu não me engano, o nome. E essa daí é a construção mais bonita que tinha. Não me lembro qual é o nome do templo especificamente. Ele é um templo bem famoso lá. E é muito, muito, muito bonito. Muito mesmo. Eu fico encantado. Porque é tudo... Tu entra lá e tu consegue ver ainda as pinturas e tudo mais. Mas tá tudo bem... É impressionante como a coisa sobrevive com o tempo, sabe? E eles cuidam bastante lá também, por causa de segurança e tudo mais. Bem, acampei. O que eu mais fiz lá foi ir pra deserto, acampar. Foi coisa de aventura e mesmo esportes. São coisas que eu não gosto. Esportes na Egito. É interessante, né? A gente sempre pensa aos tracos na novela na Egito. Não, não. Eu caminhei, eu acampei lá. Eu fiz aqueles motocrosses, coisas assim. É o que mais tinha lá. E aí também acampei no meio do deserto. Essa daí foi no Rio Nilo, aquele que eu tava falando. Que essa casa, ela era muito bonita. Que esse meu amigo, o Karim, ele é egípcio. E daí, como... Normalmente, quando tu vai pra esses lugares, tu consegue ir por um preço mais alto de hotéis e tudo mais. Porque é realmente muito caro pra ir visitar aqueles templos. E daí... Daí é que acaba que os turistas acabam gostando muito. Só que o Karim, ele... Como ele é egípcio, ele conhece os lugares muito interessantes. Então, esse lugar, ele era muito bonito. Ele me lembrou muito daquelas coisas... Bem grego mesmo, sabe? Porque a gente subia num... Tipo, num morro, assim. E era tudo muito colorido. Era um hotel muito colorido, muito... E era muito familiar também. Então, eu ficava numa vila. Aconchegante. Aham, aconchegante. E daí, foi o Karim que conseguiu pra gente. O preço era muito menor. E também é uma das coisas boas de ter gente que é do Cairo mesmo. Todas as viagens que eu fiz, ou eu fiz... Eu fiz individual, ou eu fiz com gente da Universidade do Cairo mesmo. E daí, eles sempre conseguiam os preços mais baratos pra gente. E era sempre muito mais interessante. Porque tu ia pros lugares que as pessoas normalmente não viam. Isso daí é dentro dos templos. A gente tirou... A gente não podia ter tirado essa foto. Eles não deixaram, mas a gente tirou meio legal, assim. Muito bonito atrás. As pinturas. As pinturas. Tudo é bem... Tudo é assim. É 100% pintado. Eles têm um vidro pra impedir que corroa, né? Esse toque. Uhum. Essa é a foto no deserto, no black and white. É um grupo aqui todo. Nesse grupo, a gente conheceu um menino da África do Sul e um menino do Canadá também. Que a gente tava num grupo bem grande, de tipo umas 10 pessoas. E daí a gente encontrou mais esses dois que estavam sozinhos. Daí a gente virou amigo deles, conversou bastante. Bonita foto. Daí aquele que eu tava falando do camelo. Que é que tá perto do mar, dos rochedos. Porque como ele era muito íngreme, a paisagem. Não tinha como ir, por exemplo, de ônibus, alguma coisa assim. Não dava medo, não, de andar nesse morro aqui? Aconteceu uma coisa muito engraçada quando a gente tava viajando. Três camelos se esbarraram e a gente tava bem na pontinha da montanha pro mar. Daí foi uma situação bem apavorante. Porque eram os três camelos se batendo, as pessoas quase caindo. Porque o camelo era muito alto, né? Daí quando ele sobe, ele se inclina pra cima e depois ele nivela. Daí nisso que ele se inclina pra cima e tu quase cai. Então, ele tava... E daí teve um camelo que sentou. E daí pra sentar ele faz a mesma coisa. E daí o menino quase caiu. E daí o meu camelo, graças a Deus, ele tava longe. Mas eu fiquei apavorada. Eu falei, meu Deus, as pessoas vão cair tudo no país do mar. Daí aqui é o Cana Halili. Ele é no Cairo mesmo. Que o Cairo em si, ele tem vários pontos pra se visitar porque ele é uma cidade antiga. Mas ele não é um lugar muito turístico, digamos assim. Ele é turístico porque ele tem as pirâmides e ele tem alguns templos, algumas mesquitas pra se visitar. Mas ele é como toda metrópole. Ele é bem mais metrópole do que cidade turística, digamos assim. A maioria das coisas turísticas ficam em outros lugares que foi onde eu mais visitei. Mas esse lugar, ele é o Cana Halili, que ele é o mercadão deles. Que tem pra comprar tudo. De tudo um pouco. A gente pode ver que é uma mistura de cores, tecidos árabes, enfim. Dá pra comprar tudo lá. E a maioria dos vendedores lá, eles falam espanhol. Não sei porquê. Eu acho que vai muito, pelo que eu entendi, vai muito mexicano lá, muito latino-americano. Então, eles sabem falar espanhol. E alguns deles sabem falar português também. Então, eles sabem falar árabe, inglês, espanhol, português. Curioso, né? É muito interessante. Daí, inclusive, brasileiro, eles não sabem identificar muito. Mas tinha uma hora que eu e uma amiga minha, a gente tava passando lá. E daí o cara gritou, ei, brasileiros, não sei o quê. E a gente olhou a favorada, porque a gente nunca tinha passado por lá. E o cara viu que a gente era brasileiro, de tanto que ele conhecia, que ele sabia como vender. Eles sabem muito vender e daí tem que barganhar lá. Porque eles não têm o preço, eles não têm preço, né? No objeto. Então, eles dão um valor e sempre tem que botar pra menos. Porque sempre é um valor a menos que tu bota. Daí, como a gente tava com os egípcios... Tem que negociar tudo, então. Como a gente tava com os egípcios, eles que negociavam pela gente, né? Porque a gente ficava bem quietinha e daí eles iam lá negociando. Daí eles brigavam, não sei o quê. Porque o árabe, ele é uma língua muito agressiva. Quando tu for ouvir, tu pensa que eles estão brigando toda hora. Mas eles nunca brigam. Eu e as meninas que ficavam junto comigo, a gente sempre achava que eles estavam brigando. Quando eles falavam entre si, mas eles não estavam brigando. Eles só estavam conversando. O árabe, ele é... É a língua normal da língua. Assim, na hora de falar. Daí pra negociar, então. Aqui também, com os alunos. Essa é uma menininha que eu fiquei muito apegada a ela. Não sei o que aconteceu. Tipo, a gente não conseguia se comunicar, mas... Eu fiquei meio apegada a ela mesmo. Ela gostava de brincar comigo. Eu brincava com ela e tudo mais. Essa foi no primeiro projeto, no orfanato, daquelas meninas que eu falei. Que a gente não ficou muito. Daí aqui foi o meu amigo, que a gente escolou muito Sinai. Ele ficou comigo. A gente escalou juntos. E daí, ele era fumante, inclusive. Ele quase não conseguiu escalar um monte, mas eu forcei ele a escalar. Como é que foi essa escala aí? Escalada? Foi. Eu fui num grupo de estudantes universitários do Cairo. E daí, eu não sabia de nada o que estava acontecendo. Só falava, ah, a gente vai escalar. Eles botavam outro nome. Eu não sabia que era um monte de Sinai. Eu fui descobrir só depois. Eles davam outro nome para o lugar. Que iam tentar. Vamos lá. Vamos passear. E daí, quando eu vi, comecei a escalar o negócio. E não acabava nunca. E era tipo, oito horas da noite. E não acabava. Daí, quando eu soube, a gente ia chegar lá às cinco horas da manhã. Então, foi uma escalada enorme. Nem sei quantos metros eu escalei. Mas fui até o final. Tinha horas que eu queria desistir. E teve uma menina que desistiu, inclusive. Porque era muito... O problema era voltar sozinha depois. Não tinha como. Então, daí, tinha sempre os instrutores que eles voltavam. Se tu quisesse voltar. Certo. Daí, quando eu cheguei lá no topo. Porque tem que ver o Porto Sol, né? Daí, tu vai de noite pra ver o Porto Sol. E daí, lá no topo, inclusive, nevoa. De tão alto que é, nevoa e tudo mais. Daí, foi lá que eu descobri que é a Montinai. Daí, lá tem um templo, inclusive, que tu visita. Daí, eu tava morrendo de cansado. E quando eu olhei pro lado, tinha uns chineses bem velhinhos, assim. Usando muleta e escalando também o negócio por causa das questões religiosas. E daí, eu olhei pro lado, assim. Eles escalando. E eu, morta de cansado. E eles nem bola, davam. E eu, gente, como assim? Daí, eu fui até o final. Mas cheguei no final e foi bem gratificante. E é muito bonito ver o sol nascer daquela altura. E era muito frio, mas era muito, muito, muito bonito ver aquele sol, aquelas montanhas. E saber que tu conseguiu escalar tudo aquilo depois de todo aquele tempo. Tu não aguenta mais de dor nas pernas. Mas é muito legal. E essa vista aqui? É de lá no topo. No topo do Monte Sinai. Esse daqui é da praia, da Arrab. Da Arrab é uma coisinha engraçada. Porque como é uma praia, vai muito turista pra lá. E daí, eu tava no Cairo. No Cairo é, tipo, muçulmano e tudo mais. Aí tem que estar toda coberta, não sei o quê. Daí, eu fui pra essa praia. As mulheres estavam de biquíni, não sei o quê. Pessoas de shorts. Tinha muito estrangeiro. Porque no Cairo, eu não tenho muito estrangeiro. E daí, parecia que eu tava em outro lugar. Em outro mundo. Parecia que eu não tava no Egito quando eu fui pra lá. Inclusive, a gente estranhou bastante. E esse no Cairo? No Cairo. É nas pirâmides. Nas pirâmides. Isso daqui é no Black and White Desert. Daí, essa parte do Deserto Preto. Que a gente também escalou uma montanha, mas foi depois do Monte Sinai. Daí, eu já tava acostumada. Daí, eu escalei de posta. Qualquer. Qualquer passeio, tu tá falando. Aqui também as crianças. Ensinando as crianças. Daí, a parte ensinando mesmo o inglês. Antes, isso era mais... A gente ficava no intervalo com elas. Daí, a gente linha um pouquinho pra elas e tudo mais. Elas não entendiam muito, mas a gente tentava. Certo. Bom, deixa eu agradecer, então, Isadora. A gente já tá encerrando, infelizmente, aqui o nosso tempo. Obrigada por esse relato. Tu pensas em voltar pra lá? Sim, eu penso. Penso muito. Eu penso muito em ir pra ficar um pouquinho na Alexandria. Inclusive, a minha mãe... A trabalho mesmo? Como trainee ou a passeio? Não, a passeio mesmo. Eu não penso em ficar morando lá, mas eu queria voltar mesmo pra lá. Inclusive, eu contei a história. Minha mãe quer muito pra lá também. Daí, ela falou, daí quando a gente for, a gente vai. E daí, eu queria também fazer uma viagem pra Turquia. Aproveitar, já que é tudo meio pertinho. E fazer meio uma viagem cá e Turquia. Porque teve uns lugares que eu não pude ir lá e visitar. Daí, mais ou menos isso. Porque eu conheci uma menina da Turquia. Ela me contou as coisas e também fiquei com vontade de conhecer. Legal. Bom, fica aí a dica, então, pra quem quiser conhecer um pedacinho do Egito, do Cairo. Enfim, essas cidades que a Isadora comentou. E também o convite pra quem quiser participar da ESEC, conhecer, enfim, os projetos que a ESEC tem. E aproveitar essa oportunidade também de ir a um outro país, fazer um intercâmbio, enfim, como trainee, ou como estudante, ou até pós-formado também. E a ESEC também tem essas oportunidades. Então, quem quiser conhecer melhor a ESEC também tem página, não é? Isso mesmo. Isadora. É a ESEC Santa Maria. Pode clicar lá. Tem os projetos. A gente tem o intercâmbio social e o intercâmbio corporativo. O intercâmbio corporativo, ele é de mais tempo, que nem a gente já teve entrevistados aqui que foram. E daí o social que eu fiz, que ele é de mês e meio, que ele também tem pra fazer nas férias. Exato. E a Isadora, que é diretora de marketing da ESEC, né? Então, a gente aproveita também pra divulgar a página, quem quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho da ESEC. Bom, obrigada então, Isadora. E agora, pra encerrar o programa, a gente vai conferir, então, um vídeo do Hedley, que esteve aqui no Pelo Mundo. E ele foi pra Índia, veio aqui contar um pouco dessa história. Então, a gente vai conhecer um pouquinho do que ele viveu lá, através de um vídeo que ele enviou pra gente. Hedley, lavando panela na Índia. No meio do deserto, com sol a pino, a gente acabou de almoçar. Aprendendo a ariar panela. E eu tô lavando o nosso prato, ariando a panela. Acabou de dar mais um pro molequinho. Olha o prato do moleque, o jeito que ficou, e olha o meu prato. Alguma coisa eu fiz errada, não sei o que, né? Vamos atravessar, vamos levar uma porrada, no Itchia na Índia. Como atravessar a rua na Índia. Tá bom. Ah, tu é fácil, tá com um pontinho iluminoso. Como não se bastasse, você tá na Índia, atravessar a rua, quase morrer todo dia. Bora pela primeira vez, vocês vão acompanhar isso. Eu vou comer arroz com as mãos. Eu lavei as mãos aí. Experiência muito louca. É isso aí, então. Bacana o vídeo do Hedley. Obrigada, Hedley, por ter enviado aí pra gente conhecer um pouquinho mais dessa sua... dessa sua vivência aí na Índia, né? Que foi muito interessante também, além de relatar aqui no programa Pelo Mundo. Obrigada, então, pela sua atenção. Nós voltamos na próxima terça-feira, às nove e meia da noite. Até lá!